Nas semifinais da UEFA Champions League, o PSG garantiu a vaga e mano, a boa fase que eles estão vivendo deve deixar os futuros adversários tremendo. E esse futuro adversário é o Barcelona, o time que já tentou contratar o Perebinha várias vezes, pode sofrer com ele, se Deus quiser. 34ª rodada, Ligue 1, PSG 1x0, o Perebinha tá jogando, mas a gente tá simulando, porque já somos campeões. 2x0 pra cima do Troyers, o PSG não para de vencer. E agora estamos sim, senhoras e senhores, preparados pra enfrentar o Barcelona. E eu não sei se alguém te falou, mas aqui não tem reset, bora pra essas semifinais em busca do título inédito, tanto pro PSG quanto pro Perebinha. E tá tirando onda aí, o goleiro do Barcelona vai jogar de borné na cabeça. É isso mesmo, cara, detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram o Geração Gamer 2 a partir do dia 26 de fevereiro. Tem muito futebol mobile rolando por lá e já tem séries rolando, inclusive agora. Meu juizão, autoriza essa bagaça, tem bola pra cima do Barcelona, Perebinha. Já começaram metendo pressão, tô falando, o Barcelona é o atual campeão da nossa Champions aqui, venceu a última edição, vem muito forte, olha só a primeira chegada. Matela na caixa, tem marcação, já dá o corte, a X passou com o Mbappé, não é o Mbappé, é o Rodrigo. Devolveu no Pereba, abriu o jogo, vamos que vamos, era pra rolar, eu tava na passagem, mano. Vem comigo time, vem comigo time, lançamento pro Mbappé, Perebinha livre, a bola foi longa demais. Mbappé tá passando ali, mas não vou tocar nele, eu vou abrir no nosso ponto esquerda. Devolveu, Perebinha, não, 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 chutamos fraco. Último lance da primeira etapa, vamos acompanhar a jogada. Perebinho, o Péricles correu, pediu na frente do jeito que ele adora, linha de fundo, limpou, vem trazendo mais uma pro gol, tá dentro. Gol do PSG, é de você, Perebinha. Limpou a marcação do De Jong, foi empurrado, seguiu no lance, não é caicai. Goleiro com o boné colado na cabeça, pulou, voou, ele não caiu e a bola tá lá dentro. Segundo tempo já rolando, a gente tem uma boa vantagem, porque o jogo é no Camp Nou, vamos de boa. Agora é só administrar e aproveitar as falhas defensivas do adversário. Tem Pereba na sequência, ó, começou bem, linha de fundo, olhou pra trás, rolou, nossa senhora, Rodrigo. Rodrigo, aí você me complica e complica feio demais, o gol mais inacreditável da história do futebol. Assistência do Péricles, Perebinha, Perebinha. Rodrigo, Rodrigo, olha a visão que você tem. Ah, eu duvido vocês acertarem isso, mano. Se eu colocar na thumb, se esse gol é, mano, é perdido, vocês vão comentar que é impossível. Bola tá no pé dele. Ó, chutou o famoso chute de calcanhar, mano. Bola bateu no calcanhar, meteu na trave ali e perdeu. Eu não acredito. Tô falando, tô falando. O Barcelona empata depois do Rodrigo perder o gol mais feito da história do futebol mundial. Ele dominou, chegou na cara e tocou na saída do Donnarumma. Péricles deu uma caneta ali no João Gomes, segue o lance pro PSG. Bora que bora. Kylian Mbappé devolveu ela pro Pereba. O Rodrigo tá sozinho, o Perebinha. Ah, para, Rodrigo. Para, Rodrigo. Aí não tem condição, mano. Aí não tem condição de toquear. É o famoso, cara. Vocês já jogaram pelada, vocês sabem como é. Quando tem aquele cara que é ruim demais, você evita de tocar a bola pra ele que você sabe que o lance não vai seguir. Não vai sair gol jamais e ele vai perder a bola. Tá o caso do Rodrigo hoje. Vai, mano. Vai, acredita. Vai, Rodrigo. Agora eu tô acerta. Agora eu tô acerta. Tocou no Pereba. Opa, a bola explode na trave. Finalização de luxo nessa canhota. Lateral já cobrado. Cruzamento. Segundo pau. Rodrigo de novo. Rodrigo de novo. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo do céu. Assim não. Vamos, vamos. Acredita. Tô na passada. É só lançar pro pai. Vai, malvadão. Vai, malvadão. Limpou. Linha de fundo. Era pro Rodrigo. Ainda bem que a bola saiu, mano. Que não ia dar em nada. Opa. Hum. Acertaram naquele lugar aí do Pereba. Aí complica, mano. Você perde a força na hora. Mas segue o PSG tentando tomar a bola. O Barcelona que vem pro ataque. Meu nove e tirou. Aí o Rodrigo. Devolveu, Rodrigo. Devolveu a bola pro adversário. Hoje não é o dia dele. Pericão. Deu tapa. Tem vantagem. Ele sofreu a falta. Juizão deu a vantagem. Pericão. Vai, malvadão. Vai, malvadão. Linha de fundo. Temos esse canteio. Deu ruim. Falta no Pereba. É o lance, hein. Reclamando ali. Alguns pedindo até pênalti. Mas a gente tava bem longe ainda da... Bem longe não, né. Tava um pouquinho longe da pequena grande área. E é o Pericão. Pericão na batida. Vamos tentar meter uma bola de curva? Não, não, não. Não somos fominha. É aquele cruzamento pro Rodrigo. Rodrigo, vou te dar mais essa chance. Vai. Escondeu. Ele se esconde, mano. Bola volta com o PSG. Aí o malvadão. Vai Pericão. Domina pra lá. Domina pra cá. Tenta o corte. Vem saindo. Olhou pro meio. Voltou. Porque o Rodrigo que tava ali. Vai. Oh. Devolveu. De bicão. Salvou. Essa cabeça gigante do zagueiro do Barcelona. Termina o primeiro jogo no Camp Nou. Empate em 1x1. Depois do Rodrigo. Meu amigo. Não tenho palavras pra descrever o que ele fez nessa partida. A jogo da Ligue 1. Antepenúltima rodada. 3x1 pra cima do Lens. 106 gols. O Pereba tá jogando no Simulation. Só que quando ele joga assim ele não faz tantos gols. Tanto é que a gente tirou a nossa média de um gol por partida. E é o jogo decisivo senhoras e senhores. O grande sonho de chegar a primeira final de Champions League da vida. A gente tá muito próximo. O PSG já chegou uma vez contra o Bayern de Munique. Mas deu ruim. Agora é a nossa vez de eliminar o Barcelona e chegar chegando. Aí o Xavi Simons. Moleque que deu. Deu bom né. Não era uma promessa esquecida. Ele tá jogando muito. João Gomes aí pelo Barcelona é o volante. Richardson no ataque. O cabelo tá de boné. Vamos lá mano. O goleiro tá de boné. Bola tá rolando pra cima deles. Agora é no Parque dos Príncipes. Ter calma. Tranquilidade. Trabalhar essa jogada. Que a gente vai chegar até a decisão. E já vem PSG. Tá na passada o Pereba. Pericão da massa. Chegou na linha de fundo. Ameaçou pra lá. Cortou pra dentro. Humilhou. Vem chegando. Limpou. Caiu. É pênalti. Penalidade máxima para o PSG. O mini monstro. O Pericão malvadão. Ele aparece. Ele começa com tudo. Cortou o primeiro. O quadrado chegou. E ele deixou o corpo pra sofrer a penalidade. Vai Pericão da massa. Capricha nessa bola Pericles. Vamos lá pra bater no esquema. No esquema. De cavadinha. É o quinto pênalti que ele faz na sequência. Aquela que dizem que ele não sabe bater pênalti. Depois da Copa do Mundo. Que a gente perdeu dois. E o Brasil perdeu a Copa. Por nossa culpa. A gente se redime. Não perdemos mais pênalti, cara. E vamos conquistar essa de 2030. Não pense que tá vencido. Olha o Barcelona. Soltou essa na trave. Só dá a Barcelona. Olha aí. Carimbou a trave de novo. Aí tem falta perigosa. Bateu direta pro gol. Caraca. O Barça, mano. Tá igual um foguete querendo esse gol do empate. PSG tá recuando e muito, cara. Vem o Barcelona de novo. É uma chance atrás da outra. O Mbappé voltou errado pro Xavi. O Pereba vem buscar o jogo. Aí João Gomes. Prensou, tentou na dividida. O Pereba levou a melhor. Vai chegando. Ficaram na frente. Vem bambuzada pro gol muito forte. Mais uma bola aí do Barcelona. Richarlison não passa do goleiro. Primeiro tempo já vai indo pra reta. Afinal, o jogo tá difícil, mano. O Barcelona doidinho pra empatar o jogo. Tem bola lançada agora. Botou na frente. Vai Pereba, vai Pereba. Limpou pro chute. Na trave. Voltou. Entrou. Gol do Barcelona. Aqui não é. É do PSG. Perebinha. Limpou a marcação. Tentou primeiro. Voltou na trave. Ele não desiste da jogada. 2x0 pra respirar. O Barcelona tava que tava no ataque. Mas já diminuíram, cara. Acredite se quiser. Na saída de bola, Francisco Trincão. Bota tudo igual. Tudo igual não, né? 2x1. Mas agora é um gol deles. Quem avança são eles no critério de gols marcados fora de casa. Cruzamento preciso. Nosso goleiro saiu na borboleta. Vem. Vai. Oi. Canetaça. Isso. Deu certinho do jeito que a gente adora. Defendeu. Vendeu o sorrão. Ei, mano. Olha o Ramon aí. Ex-Flamengo. Lateral da Gávea. Caraca, o Pereba meteu uma canetaça sinistra. E vem lateral cobrado pro mini monstro. Aí ele domina. Chama o pai. Chama o pai. Tentou no giro. O Ramon não é bobo. O Pereba tem... Ah, não. Não dá amarelo. Não dá amarelo. Pega. Deixa, deixa os caras seguirem pra gente não tomar cartão amarelo. Perebinha vai em Bapê. Toma ela por cima. Limpou o Ramon. Tem o PSG. Tem boa bola. Tem linha de fundo. Rola pro pai. Tá sem goleiro. Gol do PSG do mini monstro. O artileraço isolado da Liga dos Campeões. Não perdoa ele. Não tá nem aí pro Barcelona. Deu mole. A gente vai lá e encaçapa. Bota dentro. Sai pro abraço. 3x1 PSG. Só que aí o Barcelona não desiste como sempre. Quase faz o gol. Mas Juizão volta o lance. E marca essa falta aí do Chaves Simons. É uma bola que pode ser sim. Vai ser sim. Batida direta. Tá. O Trincão fez o primeiro. Tentou o segundo. Hoje não. Só mandar. Manda aqui na beirada. Isso. De boa. De boa. Quadradinho. Quadradinho entregou pra Soca. Vem Pereba. Vem Pereba. Limpou. Não. Pereba. Não. Não é assim. Domingo Péricles. Já tocou ele Martinelli. Vamos que vamos. Devolução em Bapê. Espara. Vai lá. Vai no em Bapê, cara. No em Bapê, mano. Abriu na boa. Foi boa. Foi top. Acabou. O PSG tá na final. Ander Herreira é o nome dele fazendo o quarto. E a gente chegando pela primeira vez a uma Liga dos Campeões na grande decisão. Esse é o Perebão buscando o primeiro título e jogando muito no PSG. Barcelona, indiscutivelmente, é um time que vai na raça. Tentamos a finta ali. Seguimos o lance. Teve uma trombada. E aí, mano. Matou, né? Defesa completamente arregaçada. Ele bateu dois pro Barça. Quatro pro PSG. Opa. Sobrou com o PSG. Aí o Péricles. 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 Renderson defende. Barcelona doidinho pra meter o terceiro gol. Olha a jogada. Vai fazer. Hoje não. Vamos lá, Pereba. Escorou de cabeça. Ele ganhou no alto. Ele disparou. Ele botou velocidade. O Barcelona tá sem um zagueiro agora. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Opa. Pode marcar mais um. Penalidade máxima para o PSG. E não tem chororô. Pode ser o sexto gol de pênalti do Perebinha na sequência. Sem perder nenhum depois da Copa do Mundo. Ele chegou. Ele passou. Ele vai procurando o contrato. É malandro. É malandrão. Vem Pereba na batida perfeita. Vai, solta a pancada. Bate de cavada. De cavadinha na gaveta. O goleiro espalmou. Incrível essa cavada, mano. Se ele não tivesse ido no canto, seria o pênalti mais lindo da vida. Voltou no Mbappé. Explodiu o travessão. Meu amigo, que jogo é esse? Pra descontar o pênalti que a gente perdeu agora que foi na gaveta, né? Foi lindo. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Toma aí. Faz o teu. Faz o teu. Faz o teu. Defendeu o Henderson. O ano quadrado vai isolar. Ela vai terminar. Terminou. PSG na decisão da Liga dos Campeões. Perebinha massacrou. Fez sua parte de três gols. Barcelona jogou muito. Deu trabalho. Mas a gente tá lá, moleque. Vamos pra decisão. Perebinha MVP. O melhor jogador em campo com nota 8,5. E olha quem tá na decisão contra a gente. É a Internacional e quem bateu o Liverpool na prorrogação por 2x1. E é isso aí, manos. Tamo junto. Ansioso para o jogo talpereba. E até a próxima.